Pim-pam! Bé-bé-pim! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! O café da manhã me ajuda a acordar! Estou cansada e com muita fome! É! É hora do almoço! Eu estudei e brinquei, a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar, o meu almoço vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Voltei para casa depois de um dia cheio! Pessoal, é hora do jantar! Fez tantas coisas hoje e a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar, o jantar vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar! Café da manhã, almoço e jantar! Assim! Assim! As três refeições vão te dar toda a energia que você precisa! Me sinto bem! Me sinto bem! Me sinto bem! Energiza! Me sinto bem! Forte, forte! Vamos visitar o doutor herói! Oh não! Tenho medo de médicos! Oh não! Eu não quero ver o doutor herói! Nada! Nada de hospital! Germes moços! Germes moços, germes moços, vasos doutores estão te machucando! Atchim, atchim! Viu? Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Nos ajude, doutores heróis! Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Nos ajude, doutores heróis! Abra sua boca! Urra! Respire fundo! Ah, você está resfriado! Deixa eu te ajudar! Toma esse remédio pra espantar os germes! E receba essa medalha! Obrigado, doutor herói! Uau! Esses doces são muito bons! Pinkfong! Acho que você comeu muitos doces! Ai, não! Dentista, não! Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Nos ajude, doutores heróis! Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Nos ajude, doutores heróis! Abra sua boca! Ah, ah, ah! Puxeste água na sua boca! Mexe, mexe, mexe! Ah, você tem uma cari! Deixa eu te ajudar! Escove bem para espantar as caris! E receba essa medalha! Obrigado, doutor herói! Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Nos ajude, doutores heróis! Doutor e doutora, heróis, heróis, ao, ao, resgate! Obrigado, doutora herói! Não tenho mais medo de médicos! Eles são nossos heróis! Que ótima refeição! Vamos escovar os dentes! Tá bom! É! Eu vou ficar por aqui! Escova, cima e embaixo! Escova, gira, gira! Escova, escova! Mostre seus dentes brinquinhos! Ela adora comer doces! Nham, 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 nham! Mas odeio escovar os dentes, blé! Não, não, não! É a hora do almoço! Hora do lanche! Hora do jantar! Porque tenho que escovar! Eu como o dia todo! Não é? Por que temos que escovar tantas vezes? Para os germes não ficarem nos nossos dentes! Escova, cima e embaixo! Escova, gira, gira! Escova, escova! Mostre seus dentes brinquinhos! Escove os dentes, cima e embaixo! Da esquerda pra direita! Deixe os germes longe! Dentes bem lindinhos! Deixe as cores longe! E também! Se você não escovar! Não poderá comer doces! Sem chocolate, sem docinhos! É o que você quer! Escova, cima e embaixo! Escova, gira, gira! Escova, escova! Mostre seus dentes brinquinhos! Mais chocolates, mais doces! Nham, 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 nham! Mais eu odeio escovar os dentes, blé! Não, não, não! Quando você vai escovar? Talvez! Depois do almoço, depois do lanche, depois do jantar! Por que tenho que escovar? Eu como o dia todo! Não é? Escova, cima e embaixo! Escova, gira, gira! Escova, escova! Mostre seus dentes brinquinhos! Ai, meu dente dói! O que aconteceu? Germes nos seus dentes! Ai, não, não, não! Escova, escova, escova os dentes! Deixe os germes longe! Escova, cima e embaixo! Escova, gira, gira! Escova, escova! Mostre seus dentes brinquinhos! Vamos brincar mais uma vez! Ai, bem bom! Não posso! Vocês sabem? Aperta, aperta! Que esquisito! Xixi, xixi! O que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá! Sente e faça xixi! Xixi! Depois do xixi, é melhor novar as mãos! São germes longe dos! Eu já cresci! Cresci! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às drogas! Tchau! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraudas! Tchau! Viu? Eu consigo sozinho! Aperta! Aperta, aparta! Que esquisito! Xixi, 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 xixi! O que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá! Sente e faça xixi! Xixi! Depois do xixi, é melhor lavar as mãos! Tchau, germes nojentos! Eu já cresci! Cresci! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraudas! Tchau! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraudas! Tchau! Olha, eu consigo sozinha! Ai, Pinkfong! O que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga! Mexe, mexe! Que esquisito! Que esquisito! Cocô, o que devo fazer? Vá na privada, só vá, 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 vá! Tente passar, cocô! Cocô! Depois do cocô, é melhor lavar as mãos! Tchau, germes nojentos! Eu já cresci! Cresci! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraudas! Tchau! Cocosinho, xixi, xixi! Vá para a privada, sim! Cocosinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraudas! Tchau! Olha, nós conseguimos sozinhos! Já somos crescidinhos! É! Pinkfong, eu tenho que beber água? É, co! Suco é mais gostoso! Claro que você precisa beber água! Eu vou falar o porquê! Cole, cole e beba água! Carregando! Carregado! Mais um cole e beba água! Carregando! Carregado! Beba água! Água, água! Carregue seu corpo! Carregado! Então vamos terminar! Nosso quebra-cabeça! Vamos focar! Olhe, olhe, olhe! Bem de pertinho! Pense com toda sua força! Energia! Acabando! É hora de recarregar! Gole, gole! Gole, gole, beba água! Carregando! Carregado! Mais um gole, beba água! Carregando! Carregado! Agora estou carregada de novo! Beba água! Água, água! Carregue seu corpo! Carregado! Vamos lá todos prontos! Vamos lá fora brincar! Vamos jogar bola! Corra, corra, corra! Muito rápido! Pule, pule, pule! Muito alto! Energia! Acabando! É hora de recarregar! Gole, gole! Eu não vou desistir do suco! Eu não gosto de beber água! Eu só gosto de suco! Mas estou sem energia! E agora o que fazer? Estou sem energia! Água, água, beba água! Carregue-se! Recarregue! Gole, gole! Mais um gole! Todos prontos! Carregados! Carregados! Eba! É por isso que precisamos beber água! Tá, agora entendi! Vou recarregar com água! Hum, uau! É muito bom! Hum, que delícia! Ah, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Lave as mãos antes de comer! Você tem muitos germes grudentos nas mãos! Lave as mãos antes de comer! Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Lá, 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 lá! Na mesa! Ei! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Boas maneiras! Boas maneiras! É! É! Olha isso! Faço malabares com pão! Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Não se balance quando comer! Porque senão vai fazer uma grande bagunça! Não se balance quando comer! Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Lá, 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 lá! Na mesa! Ei! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Boas maneiras! É! Hum, hum! Isso é muito gostoso! Hum, você devia provar! Ai, não! Por favor, tenha boas maneiras na mesa! Mastigue com a boca fechada! Senão a comida vai pra todo lugar! Mastigue com a boca fechada! Vamos ter boas maneiras! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Lá, 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 lá! Na mesa! Ei! Lá, 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 lá! Boas maneiras! Boas maneiras! É! Lá, 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 lá! Lave as mãos! Lá, 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 lá! Não se balance! Lá, 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 lá! Boca fechada! Temos boas maneiras! É! Vamos ter boas maneiras na mesa! Ai, que chato! Vamos fazer algo divertido! Tá pensando mesmo que eu? Sim, celulares! Vamos usar essas regras para usar o celular! Vamos respeitar as regras! Vamos respeitar nossas regras! Pinkfong! Gosto de cantar como o Pinkfong! Eu me divirto muito! É! Vou me deitar, deitar! É tão legal! Quando você usar o celular, sente-se direitinho! Não se deite! Sente-se! Isso aí, muito bem! Isso aí, muito bem! Eba! Eu usar o celular, vou me sentar direitinho! Não vou deitar, vou me sentar! Sim, eu entendi! Ótimo! Vamos usar essas regras! Eba! Para usar o celular! Vamos respeitar as regras! Eba! Vamos respeitar nossas regras! Gosto de assistir Pinkfong! Isso é muito divertido! Eu apago a luz embaixo do cobertor! É tão legal! Não! Quando você usar o celular, acenda a luz! Não fique no escuro embaixo do cobertor! Isso aí, muito bem! Eba! Quando eu usar o celular, eu vou acender a luz! Não vou ficar no escuro embaixo do cobertor! Sim, eu entendi! Ótimo! Vamos usar essas regras! Para usar o celular! Vamos respeitar as regras! Vamos respeitar nossas regras! Gostamos de dançar com o Pinkfong! Nós não queremos parar! Não! Não escuto a mamãe, nem o papai! Não paro de dançar! Não! Quando usarem o celular, escutem os seus pais! Quando pedirem que parem! Pare! Para descansar! Descanse! Isso aí, muito bem! Eba! Quando a gente usar o celular, escutaremos nossos pais! Quando pedirem pra parar! Pare! Para descansar! Descanse! Sim, eu entendi! Ótimo! Vamos usar essas regras! Eba! Para usar o celular! Vamos respeitar as regras! Vamos respeitar! Vamos usar essas regras! Eba! Para usar o celular! Vamos respeitar as regras! Vamos respeitar! Prometam que vão seguir as regras direitinho! Por que eu preciso lavar as mãos? Olha! Eles não lavam as mãos! Vamos deixá-los doentes! Essa não! Vão embora! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! Germes nas minhas mãos estão por todo lugar! Eca! Em todos os brinquedos eles estão nas minhas mãos! Não! Não toque seu rosto! Rosto! Vou te deixar doente! Doente! Então, lave bem as mãos na tarde, Germes! Não! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Tchau, Germes! Nojentos! Tchau! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Tchau, Germes! Nojentos! É! Vocês acham que fomos embora? Ainda estamos aqui! Essa não vão embora! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! 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 Germes! Nojentos! Germes nas minhas mãos estão por todo lugar! Eca! Aperte a mão, segure a mão! Germes nas minhas mãos! Não! Não toque seu rosto! Rosto! Vou te deixar doente! Doente! Então, abre bem as mãos na tarde! Germes! Não! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Tchau, Germes! Nojentos! Tchau! Nojentos! Nojentos! Germes! Nojentos! 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 Tchau, Germes! Nojentos! É! Sem mais germes nas mãos! Podemos ficar bem saudáveis! Ei! Conhecem a dança da asinha de frango? Hã? O que é isso? Vou mostrar pra vocês! Co-co-co-co-co-cari-có! Co-co-co-co-cari-có! Co-co-co-co-cari-có! Co-co-co-cari-có! Tchim! Asinha de frango! Cubra a sua tosse! Pare, 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 pare o vírus! Cuide dos seus amigos! Coca-cari-có! Coca-ca-cari-cá Pare, 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 pare o vírus Corre dos seus amigos Coca-cari-có! Coca-cari-cá Co-co-co-co-co-coricó Co-co-co-co-coricó Coricó-coricó Asinha de frango Cubra o seu nariz Como um lenço Pare, 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 pare O vírus cuide dos seus amigos Co-co-coricó Mais uma vez! Co-co-co-coricó 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 Coricó-coricó Asinha de frango Toca de aurora e lugar Cuide dos amigos e da família Deixem todos seguros Co-co-coricó Nós podemos Nós podemos Podemos parar o vírus Lembre-se da dança da asinha Vamos combater o vírus Vamos combater o vírus Lembre-se da dança da asinha Atchim! Ah, eu só quero ficar deitado na cama Não quero me mexer Ah, não! Crianças, vamos fazer exercícios juntos Exercícios sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercícios sem família Rei, oh, rei, oh, rei Alongue, alongue, alongue o corpo, seus braços e pernas Braços e pernas Alongue braços e pernas Como papai Fique pulando, pulando, pulando Pule e salte Pule e salte Pule, pule e salte Como a mamãe Muito bem, crianças Não é tão difícil, não é? Vamos continuar Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei Dê um soco, dê um soco Um soco e um direto Soco e direto Dê um soco e um direto Como a minha irmã Agachando, agachando Agache e segure Agache e segure Agache e segure Como meu irmão Certo, a última rodada é a hora da dança Uau, que legal Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei, rei, rei Exercício sem família Rei, oh, rei, oh, rei Faça a onda, faça a onda Faça a onda e dance Faça a onda e dance Mexa o corpo, mexa o corpo Mexa o corpo e dance Mexa o corpo e dance Uau! Alongue Pule Soque Agache Faça a onda E se mexa Alongue Pule Soque Agache Faça a onda E se mexa Me sinto bem Me sinto forte Muito poderoso Exercício em família Me sinto bem Me sinto forte Muito poderoso Exercício em família Vamos fazer exercício juntos Vamos fazer exercício juntos Procure por Pinkfong no Youtube 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 Obrigado.